E olha só, o jogo da seleção brasileira hoje começa 9h45 da noite, então dá tempo de sobra de acompanhar antes do jogo o Londrina no ginásio Moringão. A equipe tem um compromisso importante hoje a partir de 8h da noite, num clássico estadual contra o Maringá. Essa partida aí é válida pela segunda rodada da Liga Nacional. O jogo vale a recuperação para o Londrina porque o time perdeu na estreia da competição para o Pinheiros, inclusive o Pinheiros que é um dos favoritos ao título. E o bacana é que assim, se pelo menos a derrota para o Pinheiros já era esperada, esse jogo contra o Maringá é novo ânimo. É clima de começo de campeonato mesmo porque a chave do Londrina tem 6 times e 4 avançam para a próxima fase.